Então, vamos lembrar um pouco o que a gente definiu na aula passada, né? Então, a gente definiu o que é um conjunto J-medível, ou Jordan-medível, né? Que é a mesma coisa. Então, vou lembrar aqui, conjuntos, medíveis, tá? Ou Jordan-medíveis. Ou Jordan-medíveis. Então, um conjunto limitado. É chamada, né? Então, se você tem um conjunto J-medível, se a fronteira de C tem medida nua. Então, se você tem um conjunto J-medível, você vai poder definir o volume desse conjunto. Como assim? Então, como C é limitado, então existe um retângulo ou um M-bloc. Talc. C. Não está contido em nada, certo? E acho que aqui não. Vamos. 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 Vamos apagar aqui essa parte. Muito bem. Muito bem. Certo? Temos isso. Então, podemos definir a função característica. Então, podemos definir a função característica. E então, temos a função característica bem definida. característica. Característica. C. Que vai de A aos reais, né? Cada ponto, né? É 1. Se ele fica em C e 0. Se ele não pertence a C. Ou pertence a A menos C. Então, deixa eu ver por aqui. Muito bem. Muito bem. Então, temos essa função. Que é a função característica. Então, a ideia é a seguinte, né? Você tem o conjunto C. Você tem... Tem A. Qualquer restante. Qualquer M bloco que contém ele. Aí, você define a função característica, né? Aqui. Que é 1 aqui e 0 fora. Então, o volume de C vai ser igual a integral sobre A. Função característica. Certo? Que característica. Por que que essa integral existe? O fato de C ser j medido implica que é a função... Essa função é integrável. Por que é integrável? Pois... O conjunto de pontos de descontinuidade dessa função... Né? Esse conjunto de pontos... Descontinuidade. Quem que é? É o bordo de C. Que tem medida nula por hipótese, né? E pelo teorema de Lebeck. Isso implica que é a função integral. Teorema de Lebeck. Teorema de Lebeck. Tá certo? Então... Qualquer conjunto J medido tem volume bem definido. Então... E essa é a consequência do teorema de Lebeck. De integração. Que a gente já viu. Certo? Muito bem. Vamos abrir outra. Então hoje... A gente vai... Continuar com isso, né? Agora vamos, a gente começa na definição e depois definir o que é uma função integrável em qualquer conjunto do tipo de outra medida. Então, funções integráveis. Em conjuntos de outra medida. Vamos lá então. Função limitada, ok? Então podemos estender a função. Estender f a uma função definida em um bloco. Contém x. Como assim? Então, da seguinte maneira, considere x dentro de a, a em qualquer bloco que contém x. M bloco contém x. E vou considerar f barra que vai de a um reais. Definida assim. Definida por f barra de x vai ser igual. Se x, se x pertence a a menos x, vou assinar ela como zero. E se x, se x pertence a x, vou assinar ela como f. Então, claramente f barra é limitada e definida em um m bloco. Então, é a natural extensão, né? Para a função f. Para a função f. Então, vamos definir quando a função é integrável. Então, a definição f é integrável se f barra que vai de a a a r é integrável. E escrevemos o seguinte. A integral sobre x df vai ser, por definição, a integral sobre o bloco df barra. Muito bem. Então, essa é uma boa definição. Uma boa definição para a integração de funções ao longo de conjuntos mais arbitrários que blocos. Eu não somente queria integrar sobre o bloco. Eu queria integrar sobre qualquer conjunto. Então, os conjuntos ideais para a integração são os conjuntos j-medidos. Esses são os conjuntos ideais. Porque a fronteira não tem medida, né? Então, você pode considerar a função característica, a função característica integral. Aí, você tem extensão natural a qualquer bloco que contém n. E, portanto, tem uma definição integral que independe desse bloco A que você pega. É que, de fato, o suporte só está no conjunto x. O suporte da função, né? Então, é isso. Uma definição. Teorema. Sejam x e y conjuntos j-medíveis. Uma função. Sempre limitada, ok? Vou colocar aqui mais, mas depois não vou colocar. Uma função limitada. Se a função f da união é integrável, se somente se, as funções restrição, as restrições, f restrito a x e f restrito a y são integráveis. Mas, ainda... A integral sobre a união é igual a mais integral da interseção, A integral sobre a união é igual a integral de x. A integral sobre a união. A integral sobre a união é igual a maior parte de x. A integral sobre a união é igual que você tem a maior parte de x. se fosse A integral sobre a união é igual a integral de x. de x e a interseção interior de y é vazio então a integral da união é igual a integral de x mais integral de y se eles não tem pontos interiores ou seja, se você tem assim é, se você tem assim juntos a integral sobre a união é simplesmente integral sobre cada um no outro caso aqui pode ter interseção aqui no caso pode ser assim aqui tem interseção essa integral aqui a integral da união mais integral da interseção é a integração vx mais a integração vx muito bem vamos dar uma prova disso não é difícil não vamos dar uma prova prova ou seja, d vai ser esse aqui vai ser o conjunto de pontos continuidade de f vou anotar assim, df adivina que teorema vou usar adivinha né vou anotar dx vai ser a descontinuidade da função restrita a x dy vai ser d da função restrita a y tem três conjuntos então é claro que dx união dy está contido em d porque d é o conjunto de descontinuidade total e isso aqui está contido em dx união dy união o bordo dx união o bordo dy o problema é no bordo porque no bordo a função característica pode dar uns uns pulos então aqui estão as descontinuidades possíveis que contém bom, contém bem né contém essa tem essa inclusão beleza porque nota quando você define integral né aqui é 1 nesse interior é 1 aí quando chega na fronteira é 0 mesma coisa aí é 1 quando chega desse lado é 0 como se fosse uma uma montanha né é 1 no interior e 0 fora então nesse nesse aqui esse pulo é onde está a fronteira os pontos de fronteira é por isso que você tem que considerar muito bem agora sabemos né que são conjuntos j-medíveis então esse aqui tem medida nula esse também tem medida nula então portanto esse aqui tem medida nula portanto medida de d é 0 se somente se a medida dx é igual a medida de dy se não isso aqui também é certo é se você tem medida nula cada um desse tem medida nula e se dx e dy tem medida nula o d tem medida nula porque a fronteira tem medida nula ou seja f é integrável usando lebeg né se somente se fx e fy são integrados essa essa aqui sai por lebeg essa implicação é lebeg tá 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 bom tá bom tá bom tá bom beleza beleza agora vamos fazer a integração já temos a primeira parte né então vamos se você nota vai ser o seguinte quando em geral né se você tem um conjunto x e tem um um retângulo ou um bloco que contém ele é você define f barra vai ser assim f vezes a característica de ordem x a a a função característica de x essa é a definição do do f esse f barra ele vai estar definido em lá tá essa é a extensão porque quando fica dentro é um e só fica a função ficou fora dá zero então é a função então vamos a essa ideia então vamos pegar a extensão f barra f característica função característica estou pensando na característica de ordem não é função característica então da união tá pegando a união e certo então sabemos o seguinte também a função característica da união mais função característica da interseção é igual a função característica de x mais função característica de y isso sai que eu vou ter de conjuntos tá certo agora multiplicando aqui por f multiplicando essa equação por f eu tenho o seguinte esse aqui é f barra mais esse aqui vai ser a extensão né isso aqui vai ser a extensão da ou vai ser a restrição da função a interseção isso aqui vai ser a restrição a x isso aqui vai ser a restrição a y tomando integral que é a restrição aqui interseção esse aqui da definição é da união esse aqui é definição da interseção esse aqui é sobre x esse aqui sobre pronto temos tudo se esse aqui é vazio aí dá zero muito bem tem um exercício legal aí você pode tentar deixar aqui se x é j medível j medível então o volume é zero visualmente se x tem interior vazio aí tenta mostrar isso é legal precisando integral sair certo muito bem agora vamos fazer integração repetida integração repetida então o que que diz esse é um teorema né também conhecido como depois a gente vai ver teorema de fobino então seja a vamos expressar ele como um produto de blocos tá onde a1 é um bloco aqui em fm e a2 vai ser um bloco em fm então a é um m mais n bloco tá certo muito bem vamos denotar as coordenadas as coordenadas de a1 vezes a2 serão vamos escrever da forma x y onde a onde x pertence a1 e y fica em a2 vamos mudar essas coordenadas no produto cartesiano usual né x em a1 y em a2 se uma função é integrável é integrável a gente escreve o seguinte se é integrável a integral vai ser assim escrita né indicaremos a integral por integral de f por então vamos indicar assim onde x é claro x varia em a1 e y varia em a2 né vamos indicar dessa maneira se a gente tem um bloco que é produto de blocos produto cartesiano de blocos agora para cada x em a1 agora fixa um ponto em a1 vamos escrever assim escrevemos o seguinte fx que vai de a2 no reais a cada y você associa f de xy simplesmente vai ser f do ponto só que x está fixo então temos uma função fx e para cada y em a2 temos f y que vai de a1 que é cada x você associa ao mesmo ponto só que agora você fixa o y então se você tem f então a conclusão é a seguinte se você tem f definida aqui definida aqui função limitada então temos naturalmente duas funções fx e fy são funções limitadas para todo x para cada x é y e na2 fixou x você tem fx fixou y você dá um fx então temos duas funções de fato uma família de funções você está fixando pontos então tem uma observação mesmo supondo f integrado f integrado a função fx a função fx pode não ser integrado para algum x ou seja pode ser que as restrições não sejam integradas nem uma função sem um exemplo vou dar um exemplo disso então seja f 0,1 0,1 reais ele é definida por partes vai ser 0 0 se x não for 1,5 bom se x for 1,5 vai ser x se y for 1,5 for 1,5 for 1,5 for 1,5 e vai ser 0 e vai ser 0 e vai ser 0 se x for 1,5 mas se y for racional você dá 1 e se irracional você dá 0 tem todas as possibilidades né então fazendo uma análise da descontinuidade dessa função temos que o df o df o adjunto de pontos de continuidade de f é 1,5 vezes 0 0 esse aqui é é um segmento direta ela tem medida nula em r2 de fato qualquer curva não é um segmento qualquer curva limitada né vai ter medida no mínimo em r2 e muito bem então então f integral temos integrabilidade né terá uma medida de novo agora vamos fixar um x vamos fixar um x diferente de um meia vamos pegar fx 0 1 nos reais cada y eu vou associar vai ser um se desculpa vou fixar peraí vou fixar y melhor eu quero que eu vejo integrado né então agora vou fixar fixe o meio tá não x igual ao meio x igual ao meio então pega fx que seria f1 meio vai de 0 1 a 0 1 a reais como definir essa função que você pega um y 0 y é racional você manda em 1 c y é racional você manda em 0 essa é a definição 1 0 então você tem uma função f1 meio mas f1 meio com pontos de descontinuidade e 0 1 é tudo eles continuam tudo então não tem medida nula portanto não é integrado não é integrado então mesmo que a função f seja integrável f1 meio não é integrado então temos que ter cuidado com as restrições então quem que soluciona esse problema de digamos assim essa integração em várias variáveis da maneira correta para não nos preocuparmos com essas restrições é o programa de Fubini está claro o exemplo também conhecido como integração repetida então qualquer sistema seja f uma função limitada definida num produto de blocos função limitada e integrado então com a1 dentro do rm a2 dentro do rm blocos para cada x em a1 ou seja fx que vai de a2 em Goiás definida simplesmente colocado assim já sabemos que necessariamente não é integrado mas ele é limitado então ainda tem a integral inferior e a integral superior denotamos denotamos fi de x a2 de fx não vou colocar x dx que vai recargar a notação só vou colocar a integral dessa função ao longo de a2 inferior se for mais preciso vai ser assim de y de y não tem de y não de y isso só o entende não elas existem então a fi de x existe a si de x existe porque a função é limitada simplesmente por isso então o teorema diz então temos que fi de x e si de x são integráveis em a1 e vale o seguinte a integral sobre a1 e fi de x é igual a integral sobre a1 de x e isso aqui igual a integral sobre a1 de x e isso aqui sobre a2 e isso aqui o mesmo vale aqui o fixo é x posso fixar y também o mesmo vale para y o mesmo o mesmo se vai definir x e e e e e Amém. Vamos escrever assim e... Delta. Delta. Então... Se... Delta é integrado... Integral... Integral sobre... 2... Integral sobre... 2... Integral sobre... 2... E... Vou integrar... Algo desses valores... De fato... É... Tá bom? Em outras palavras... Você pode integrar... Primeiro em X... Ou seja... Aqui... Aqui você fixou em X... Então integra em Y... E depois... É... Você integra em X... Aí chega no resultado... Aqui... Primeiro... Eu... Fixa Y... Integra em X... Depois... Integra ao longo de... Y... Muda... Integral... Então... É uma integração repetida... Tá... Às vezes... Essa função aqui... FX... Ela é... Ela é... Ela é integrava... Então... FI e SI coincidem... Tá... E... Essencialmente... Isso aí... Quando a função for contínua... Por exemplo... Se a função for contínua... A restrição vai ser contínua... Né... E se é contínua... Integrável... Então... Que vai... Essas aqui são iguais... Tá... E você não tem que escrever tudo... Tudo... Ou seja... Não precisa de... De tomar ínfimo... Ni supremo... Né... Tá... Continuidade... De ajuda... Cálculo... Um... Cálculo... Não... Cálculo... Cálculo... Dois... Três... Né... Quando faz... Fubini... Sempre a função é contínua... Então... Não precisa... Trabalhar com... As integrais... Inferiores... Superiores... Tá... Aí facilita... A vida dos alunos... Mas aqui é geral... Tá... A função não é necessariamente contínua... No nosso caso... Integral... Essa é a mais geral... Que tem... Integração repetiva... Certo... Ou seja... Dá a mesma coisa... Integrar... Primeiro em relação a x... Ou primeiro em relação a y... Fixa um... Fixa um... Mexe no outro... Aí depois se integra no outro... Essa é a técnica que a gente faz... Para integrar em várias variáveis... Então vamos lá... Prova... Prova... Então vamos lá... É... Então vamos lá... Vou pegar uma partição... Do produto... Uma partição... De... A1 vezes A2... Os blocos... Associados a P... São da forma... B1... D2... Onde... B1... É um bloco associado a P1... Certo... E B2... É um bloco associado a P2... Certo... E esse aqui igual... Posso colocá-lo assim... Então essa seria a soma inferior... Agora, para cada x em B1, o ínfimo do produto de f, né, querido, aqui, é menor ou igual que o ínfimo. Por quê? Porque B1, B2 é maior, né, aqui só você está integrando, ou está considerando os ínfimos em um segmento, digamos assim. fx sobaria no B2. Aqui você está pegando tudo, então o ínfimo é menor. Assim, então, você pode essa parte, essa parte daqui, ó, a gente pode limitar. Vamos lá. Então, essa soma B2M está certo? Isso é pela desigualdade. Agora, obviamente, isso aqui é a integral superior, o supremo é fdx. O supremo é a integral inferior. aqui, ó. Então, isso aí vale. Está toda x em B1. Agora, vamos pegar o ínfimo de FI. Aqui, é uma cota inferior, né, então o ínfimo está aqui, o ínfimo. Essa função. Certo? O ínfimo em B1. Para tudo x em B1, satisfaz isso, então o ínfimo está também limitado por isso, por baixo, né. Muito bem. Agora, olha só aqui. Olha só aqui. A soma inferior, você tem que sumar B1 em B1. Vamos lá. aqui, então, a gente já tem isso. Então, aqui, a gente faz a soma, né. Soma. Certo? E esse aqui, por definição, é a soma inferior de FI em relação a B1. Então, temos, portanto, que a soma inferior de F em relação à partição é menor ou igual que a soma inferior de FI em relação a B1. Então, assim, analogamente, a soma superior de FI em relação a B1 é menor ou igual que a soma superior de F de P. trabalhando do mesmo jeito, só com o supremo, né. Então, temos uma cadeia aqui, desigualdade. Temos assim, ó, soma inferior, não é igual que a soma inferior, não é igual que a soma superior, não é igual que a soma superior. Vou desenhar direitinho Tem que diferenciar Aqui assim Isso vale para todo P Partição Então, CF integrado Quer dizer que essa diferença é menor que Y Existe uma partição Então, que a diferença é menor que Y Em particular, esse vai ser integrado É claro, né? Porque a diferença desse Menos esse daqui É menor ou igual Ou é maior ou igual Que essa aqui Essa diferença aqui Então É integrado Em A1 Em A2 Em A1 Em A1, né? Desculpa Em A1 Isso, em A1 E Daqui, dessa equação Também sai que é integral De FI E justamente Integral de F Dessa equação Dessa equação também Dessa desigualdade Está pronto Então, analogamente Já está provando Então, analogamente Se mostra para Para FI Se aprova Assim Se aprova igual Beleza? Beleza? Então, tudo o que Foi essa conta aqui É fundamental Essa conta aqui A essa desigualdade Já te dá O valor de integral E já te dá Que é integral Né? Dois coisas Tá certo Muito bem É Também, analogamente Trabalhando com Você trabalha aqui com Assim Aqui você operou Com Bloco Sem P2 Pode trabalhar com Bloco Sem P1 E aí vai sair Outro resultado Nessa forma Essa parte aqui É similata A mim Toda tudo Coronário CF É integrado Então Integral Sobre A1 Tx Integral Sobre A2 Igual Igual Integral 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 Então, você pode integrar primeiro em x, ou se você preferir, pode integrar primeiro em y, você escolhe, aí você pode pegar a integral superior, pode pegar a inferior também, dá a mesma coisa, isso é interessante, às vezes calcular inferior é mais fácil, ou calcular integral superior também é mais fácil, então aí você decide qual é mais fácil, aí pode integrar qualquer, não interessa a hora, beleza, e muito bem, agora, turnê-o era a hora? Ah! E aí 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 Vamos definir a integração de formas. Vamos definir a integração de formas. A gente até agora só trabalhou com funções, integrar de uma função limitada, agora vamos integrar formas, então é bem simples, bem simples, natural, vamos lá, então seja x em rm, um subconjunto. Tá, a diferença aqui é... Deixa eu ver... ... 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 Então vou começar com blocos, tá? Melhor. ... ... ... ... ... ... ... E vou pegar ômega, uma M forma. E trei, 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 a gente tem aqui. A gente tem que ir definhando aberto, não? Certo. Precisamos, antes de definir, o que é suporte de uma forma, ou seja, ômega, uma M forma, diferenciável, diferenciável, nu, ou aberto. Certo? Vamos definir o suporte da forma. Agora, o suporte de ômega é suporte de ômega por definição. São todos os pontos em um, tal que a forma não se anula. O fecho. Então, é um conjunto fechado, onde a forma não se anula. Como a gente está pegando M formas, toda M forma em um, pode ser escrita da seguinte maneira. Como ômega dx, vai ser f dx, dx1, exterior dx2, exterior dxm. Onde f é uma função sem infinito em um, porque uma M forma em fm, né? Ou num aberto de fm. Então, o suporte de ômega vai ser o fecho dos pontos da função não se anula. Beleza. Isso. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com integração de formas com suporte compacto. Vamos considerar ou estudar formas com suporte compacto. Por que formas com suporte compacto? Porque aí a definição de integral vai, em blocos que a gente definiu, vai ter sentido. Por que? A gente pensa assim, né? Vamos pensar assim. Temos que ter cuidado, porque a gente só trabalhou com funções sem infinito definição em conjuntos abertos, não em blocos. Então, aí temos que ter cuidado. O interessante é que temos assim. Olha só. Vou fazer um desenho, né? Aqui temos um um aberto, tá? Certo? Imagina que temos uma forma definida em U, mas com suporte compacto. Ou seja, quer dizer que onde ela não se anula é um conjunto K. K é o suporte de ômega. Certo? A ômega está definida em U. Mas de fato, onde ela não se anula é um K, que é o suporte dela. Então, a gente pode mostrar que, dado o que contém K, compacto, sempre existe um conjunto J medível que contém ele. Existe um conjunto J medível que contém K também, né? Meio, talc, isso. Existe um conjunto J mensurável, ou seja, a fronteira dele não tem medida. E que contém K, contém o suporte. Então, a gente vai definir integral em U de ômega. A definição vai ser simplesmente integral sobre esse conjunto. A função F, né? F onde ômega é dado por F. Deixa isso no exterior. Agora sim, estamos bem. Por que estamos bem? Porque a gente sabe o que é, ou sabe, temos definido já, temos definido já o que é integrar uma função. Então, é, de fato, aqui seria assim, né? A gente sabe já porque J é medível, né? Simplesmente teríamos que considerar qualquer retargo que contém J e fazer integração sobre esse bloco usando a função característica. Mas essa é a definição da integral de uma forma, num aberto, né? Com suporte, ou uma integral com suporte compacto. Certo, então tem esse truque aqui de, esse truque fundamental, esse macete, né? Dado K, qualquer compacto dentro de um aberto, sempre existe um conjunto J medível no meio. Aqui, até vou deixar como exercício aí, bom, se não conseguirem eu faço, eu tenho aqui. Aí vou desafiar vocês. Dado K, tem o K compacto e o aberto, é claro, né? Pode cair na prova, hein? Existe J, conjunto J medível, 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 talc. O K está contido em J e está contido em 1, está no meio. É claro, aqui é... Essa condição é estrita, né? Tem que ser estrita. Não, não dá certo. Ou seja, não pode tocar o bordo. Claro, né? Então, com isso, temos definido, não para qualquer forma, a integração, ela se dá... Se você tem um aberto de RM, tem que ser uma M forma que você integra. Então, você não pode integrar uma 1 forma, 2 forma, não. Tem que ser da mesma dimensão que o ambiente. M forma em RM. É por isso que... Ah, tá. E o U pode ser limitado. Tudo bem. O U pode ser o próprio RM, desde que a forma tenha suporte compacto, né? Por que vai ser legal? Porque a F vai ter suporte compacto. Ou seja, a F só se anula... Só se anula... Só não se anula dentro desse conjunto K. O demais me interessa. O demais é zero. Né? Então, aí... Então, vamos ficar por aí. Acho que deve estar bom demais.